Olá gente, tudo bem? Pessoal, a receita de hoje eu vou fazer o pudim de pão. É bem facinho, os ingredientes bem baratinho, dá pra fazer, hein? Pra comer naquela sobremesa no domingo em casa. E aproveitando, não esqueça aí, tá? De comentar, compartilha, dá um likezinho aí, tá? E você que tá chegando agora no canal, aproveita e se inscreve e vem pra essa família também. Beleza? Vamos lá? Roda a vinheta! E aí pessoal, a gente vai precisar aqui de duas xícaras e meia de leite, duas xícaras de chá. Aqui aproximadamente 550 ml, tá? Duas xícaras e meia de leite. Uma xícara de chá de açúcar. Aqui nós temos dois pãezinhos franceses, cortados em pedacinho, pra gente bater num liquidificador, certo? Uma colher de sopa de manteiga. E aqui nós temos três ovos. Agora a gente vai bater aqui, ó. Vamos colocar primeiro o líquido, né? Os ovos. O leite. Manteiga. O açúcar. E agora a gente vai colocar aqui esse pedacinho de pãozinho que eu cortei, ó. É pão francês, tá? Pode ser amanhecido, tá gente? Precisa ser... Comprado na hora não. Pode ser amanhecido. Que é melhor ainda. E vamos bater. Olha aí gente, já bati aqui, ó. Agora a gente vai deixar aqui reservado, tá? A gente vai lá fazer a calda. Pessoal, já tomo aqui aí um fogão. Pra fazer a calda. Aqui, eu coloquei 13 colheres de sopa de açúcar. Já coloquei dentro da forma. Coloquei um pouquinho de água, tá? A gente vai fazer a calda. Porque aí, é só colocar aqui o que eu bati lá, né? Já coloquei aqui dentro, direto. Cuidado aí pra não se queimar, tá gente? Pega uma luva, um pano, ó. Segura assim. Vou deixar no fogo baixo. Pessoal, quando tiver pronto, eu volto, tá? Porque meu celular tá com probleminha de memória. Se eu deixar ligado aí direto, ele vai começar a pitar aqui. E também já deixa o vídeo mais curto, tá? Já bota aí. Ó pessoal, já tá quase pronta a caldinha. Vocês vão passando assim, ó. Por cima aqui, ó. Nas laterais da forma, tá vendo, ó. Só cuidar pra não se queimar, hein? Lembrando. Depois que a gente colocar a massa aqui, né? Ele vai ficar bem coberto com a calda. Se quiser mais uma calda mais escurinha, é só deixar mais um pouquinho no fogo. Deixar escurecer só mais um pouquinho. Ó pessoal, ó. Já coloquei a mistura que eu bati aqui, ó. Na forma. Agora a gente vai levar num banho maria. A 180 graus. Por aproximadamente de 40 a 50 minutos, tá? Olha aí pessoal, ficou uma hora em banho maria, ó. Ele demora mesmo, tá? Deixei a calda um pouquinho clara, não escureci muito, ó. Tá vendo? Quem quiser... Desculpa, clara não. A calda. Quem quiser a calda mais escura, é só tu deixar mais um pouquinho no fogo, tá? Vamos experimentar um pedacinho, né? Vamos lá. Pessoal, tá uma delícia Pessoal Mais uma vez, muito obrigado Assista meu vídeo Dá um joinha pro canal crescer Tá bom? Você que tá chegando agora também, aproveita e se inscreva no canal Vem participar dessa família aí, junto com a gente, tá bom? Um beijo, um abraço Tchau, até o próximo vídeo